Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor do canal Bissouro e apresentando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje nós estamos com o Toyota Yaris X-Way 1.5 2020, com essa frente muito bonita, esses faróis, seu logo da marca, Toyota, membrina, essa grade toda em preto, detalhe na parte inferior em cinza, muito bonito. Debaixo desse capô, entrega uma motorização 1.5 de 110 cavalos no etanol e 105 na gasolina, 5.600 RPM. Seu torque máximo de 14,9 kg força métrica no etanol e 14,3 kg força métrica na gasolina, a 4.000 RPM. Um carro muito bonito ficou esse design, esse hatch, viu pessoal? Muito bonito realmente. Vão livre ao solo, 15 centímetros. Sua suspensão dianteira independente, marca e perso. E sua suspensão... Na parte traseira, eixo de torção, freio dianteiro disco ventilado e traseiro tambor. Pneus 18560 de aro 15, com roda de liga leve, muito bonita. Combinando com os detalhes do veículo, com essa caixa de roda com a prick toda em preto. Detalhes também do spoiler, pegando tudo em preto, pessoal, como vocês podem ver. Retrovisor pintado na cor um black piano com repetidor de seta. Eletricamente rebatível, espelhos também elétrico. Maçaneta da cor do veículo. Olha só o detalhe do spoiler. E da coluna A à coluna C, todo esse detalhe pintado. É uma pintura, tá? Em black piano. Com seu rack também muito bonito aqui, pessoal, todo em cinza. Sua nomenclatura aqui, como vocês podem ver. Toyota, tá? Então, da coluna A à coluna C, muito bonito, nessa pintura em preto. Tanque de combustível, capacidade de 45 litros. Vindo aqui para a parte de trás, mostrando essa tampa. Posicionamento da câmera de ré. Logo da Toyota. Temos também um aerofólio, todo em black piano, dando um tom bastante esportivo. Seu porta-mala. Capacidade de litragem de 310 litros. Bem forrado, com ótimo acabamento. Iluminação interna. Estepe temporário. Com bom acabamento. Muito bonito está esse veículo, pessoal. Isso se rete, hein? Nomenclatura Yaris X-Way. Esses detalhes também do defretor em cinza. Muito bonito. Dando um tom bem esportivo, como vocês podem ver. Tem um amigo dele aqui, um hatch Etios. Tem um outro também, um sedã. Eu gosto muito dessa marca Toyota, viu, pessoal? Esse carro te entrega muito conforto e segurança, realmente. Na porta traseira, esse acabamento, na parte superior, todo em plástico, nesse detalhe. Maçaneta na cor cinza. Detalhe em black piano. Comandos, vidros elétricos com apenas um toque. Detalhe macio ao toque aqui em couro. Porta-copo, porta-revista. Seus bancos, acabamento, bem prêmio, na cor preta, de em couro, tá? Seu teto também, todo em preto. Alça de seguranças PQP. Só não tem do lado do motorista, tá? Os demais, dos ocupantes, tudo tem alça de segurança. Três encostos de cabeça. Três, olha só. Encostos de braço, dois porta-copo. Isofix. Cinto de três pontos. Túnel central, olha que legal, pessoal. Plano. Plano, então, quem... O terceiro ocupante vai bem... Vai bem tranquilo numa viagem. Por mais que o carro é rete, mas entrega um conforto absurdo. Realmente, uma segurança para os que estão a bordo. Dois porta-revista. Olha só o seu acabamento, pessoal. Acabamento todo em plástico. Sem parafusos aparentes. Maçaneta na cor cinza. Comandos dos vidros. Travamento do vidro. Travamento e recolhimento do espelho retrovisor elétrico. Do espelho elétrico, tá? Olha que legal. Travamento e destravamento da porta. Detalhe tudo em breque piano, como eu citei para vocês. Essa parte também macia o toque em couro. Porta-copo, porta-objeto. Abertura da tampa do combustível. Aqui é o bip sonoro, até mesmo do alarme. Controle de tração e estabilidade. Abertura da tampa do motor. Tapete em carpete. Nomenclatura Yaris. X-Way. Olha só, muito bonito. Muito bem acabado. Banco com regulagem de altura. Coruna. Detalhe todo em couro. Seu acabamento. Seu interior todo em preto, pessoal. Isso é bom que evita até mesmo... Eu gosto dessa tonalidade toda em preto aqui. Evita sujeira, poeira, né? Do dia a dia. Eu vou estar adentrando aqui no veículo. Olha só. O carro está realmente top. Muito bonito. Seu acabamento. Seu painel. Seu cluster. Como vocês podem ver. Direção elétrica. Eletro assistida. Volante de boa punhadura. Boa pegada. Revestimento em couro. Comandos. Comandos. Até mesmo de áudio. Telefonia. Comandos do trip. Computador de bordo. A direção, pessoal. Seu volante só tem regulagem. Somente de altura. E não de profundidade. Painel. Essa parte aqui. Seu acabamento. Todo em prástico. Mas de boa qualidade. Uma tela de 7 polegadas. Bastante intuitiva. Com Apple CarPlay e Android Auto. Seu pareamento. Ar-condicionado. Digital. Muito bom. Olha só. Como vocês podem ver. Essas luzes. Essa iluminação muito bonita. Controle de cruzeiro. Botão Start Stop. Olha esse detalhe aqui. Acabamento. Todo em cromado. Da manopra de câmbio. Muito bonito esse acabamento. Se console. Com esses detalhes. Muito bonito também. Viu, pessoal. Olha só os detalhes. Todo. Em cinza. Do console. Pegando do. Do centro do painel. E descendo pelas duas colunas. Muito bonito. Realmente. Um câmbio automático. Multidrive CVT. De 7 velocidades. Detalhe todo em break piano. Dois porta-copos. Vou estar mostrando aqui para vocês. A chave presencial do Toyota. Muito bonito. Tomada de 12 volts. Realmente. O carro está de boa construção. Realmente muito bonito. Seu acabamento. Detalhes aqui da saída de ar. Todo esse detalhe. Todo esse aplique. Em cinza. Detalhe aqui. Em cromado. Como fosse um arce escovado. Muito bonito. Realmente o carro. Seu porta-luva desce suavemente. As colunas todas em preto. Retrovisor eletrocrômico. Olha só o acabamento. Muito bom pessoal. Para sóis. Com iluminação. Como eu citei para vocês. O acabamento está todo em preto. O carro muito bem acabado. Freio de mão manual. Olha o carro. Entrega muito conforto. Realmente pessoal. Você está citando. Alguns itens de conforto. Alguns itens de conforto. Para vocês. Mas antes disso. Eu vou fazer um teste aqui. Olha só. Os retrovisores. Electricamente rebatível. Dando um toque aqui pessoal. Retorna. Muito legal. Sua câmera de ré. Muito precisa. Realmente você. Tem uma visibilidade muito boa. Olha. Esse carro está com um ótimo acabamento. Segurança. Seus airbags. O carro entrega realmente um conforto. Um carro. Macio. O banco abraça bastante. Viu pessoal. Tem muita coisa. No veículo. Tá. O carro te entrega muita coisa. Esse Ares. X-Way Connect. 2020. Tem estilo. Tem acabamento. Conforto demais. Segurança. Faróis com acendimento automático. Função. Função também. Siga. Indicador de direção e cronômica do painel de instrumento. Eco drive. Muito bonito está esse veículo pessoal. Segurança também. Airbags frontais. Motorista e passageiro. Aviso luminoso e sonoro para indicador de destravamento do cinto de segurança. Aviso sonoro para faróis ligado com o carro estacionado. Câmera de ré. Cinto de segurança dianteiro de três pontos. Controle eletrônico de estabilidade veicular. Faróis de lembrina. Freios. Também muito bom. Os freios ABS com BAS e EBD. Os jogos de carpetes a qual eu mostrei para vocês. Com a nomenclatura. Escrito Yaris. X-Way. Muito bonito. Sistema de alarme volumétrico. Sistema de assistente ao arranque. Em subida. Sistema universal Isofix. Fixação de cadeira infantil de três pontos. O carro realmente. Eu não vou estar dando partida no veículo que nós estamos no showroom pessoal. Então nós vamos obedecer as regras. Mas é um carro que realmente te entrega um conforto muito bom. E praticidade. É um carro hatch. Que foi bem aceito no mercado. Hoje nós sabemos que 70% das compras hoje no Brasil são de carros hatch. Nas vendas de carros hatch também. Então o pessoal tem procurado muito os carros hatch. Onde é fácil de estacionar. Te traz também praticidade no estacionar. Praticidade no dirigir. Do dia a dia em si né pessoal. Então é um carro que você também pode ir para muitos lugares com ele. Além de conforto. Te traz também economia. Economia. E o pessoal está atrás de economia. Não adianta ter um carro tão exorbitante, grande e muito gastão. Tanto o carro precisa de conforto, qualidade e também uma economia. Isso ajuda bastante. A não ser se a pessoa usa o carro aos finais de semana. Carro grande, mas para o carro pequeno. O dia a dia, para o seu trabalho, conectividade, via Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Esse carro te entrega tudo isso e muito mais. É um carro muito elástico, muito gostoso e confortável para o seu dia a dia e para uma viagem também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar deixando alguns itens na descrição do vídeo. Convide seus amigos para estar conosco. Tá? E eu espero vocês, aguardo vocês pessoal para o próximo vídeo. E lembrando todos vocês que esse carro foi apresentado aqui na Toyota Tayyde Botucatu. Quem estiver próximo, venha fazer um test drive. E você será bem atendido pelos consultores de venda. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu pessoal. Abraço.